E aí, amigo do estádio aí, o Beto dos Picos. E aí, esse jeraca aí, virou morcego? Virou morcego? Virou? É, dá união essa porra aqui. Olha, deixa eu ver. A cabeça é igual a do Fabião, o bigode também só faltou o cigarro. Olha o tamanho da lata. Você é a caixa da lata, entendeu? Aí, olha como os caras estão aí, ó. Feriadão aí, ó. Olha aquele vermelho ali, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Tio Chico aí já perdeu 235 pipa hoje. Olha aí, ó. Fala aí, Tio Chico. Esse aqui é o oitavo que eu pego, Beto. Saco de pulga aí, ó. Fazendo história aqui no estádio. Ai, caralho. Quebrou? Quebrou? Você foi falar? Você cortou ele, tá por baixo. Acho que você tomou relo, hein, Sérgio. Ele cortou relo, meu amor. Uou! Com certeza. Dá sem pipa, tio Chico, tá? Ficou triste, Chico? Fica não, fica triste não. Olha lá, o Rodrigão vai pro Jereca, ó. Aquele gosta de um Jereca, ó. Você vê como é que tá aqui no estádio. Olha o nível. Olha o nível. Baixou pra caramba. Olha o saco de pulga. Socialmente. Olha o saco de pulga, viu? Olha o saco de pulga. O Oécio. Olha o... O drone. Caralho, tá que ninguém tem uma bichinha. Não, não, não. Rá, rá. Olha o saco de pulga, ó. Rá, rá, rá. Rá, rá. Rá, rá. Rá, rá. Rá. Rá, rá. Ninguém trabalha aqui. Ninguém trabalha. Olha o Juninho aí, ó. Não tem que trabalhar com o de pobre. Olha o Juninho. Olha a pipa, né? Pode trabalhar. Trabalhando não é dinheiro pra ninguém que trabalha demais com a turma. Ah, agora pegou. Salve, rapaziada aí, amigos do estádio aí, ó. Imbeto dos pipa. Curte e compartilha lá no YouTube. Chegou bola. Saco de cocô. Ai, seu poder, ó. Não pode falar palavrão que é YouTube. Imbeto dos pipas. Imbeto dos pipas aqui, ó. Tá puro. Puro, puro, puro. Tá com linha podre hoje. Só quebra a linha dele só, véi. É um pipa de 200. Segue lá. Zeus pipas. Zeus pipas. Rafa soltando o laminado sem rabiola. Sem rabiola, rapaziada. Ó, tá sem rabiola. Adrianinho. O cara lá do outro lado da rua, lá. O Igor, o Igor. O Igor é o raiz, amigos do estádio. Sério, louco. Tá puro? Tá puro? Tá puro? E o pipa, tá onde? Tá lá na Goiás já? Tá isoladinho. É, louco. Rodrigo. O Rodrigo é o mascote. Se apertar, ele peida. Ai, que pedido. Aí, ó. Vamos botar no chão, solta aí, véi. É, motão, é, motão. Cé. Diego, Adriano. Nosso cachorro. Dá um salve, dá um salve, dá um salve, dá um salve pro Beto aí, Beto dos Pipas. O Cé. É, e aí, Jirinho. O Cé, o tio Chico, do Amigos do Estádio. O Cé, o seu Pipa tava pra lá da laje. Adriano. O Verde. Agora nós vamos filmar aqui o Pipa do Rafa subindo aqui. Cé, louco. Que nave. Bora, Rafa. Bora, Rafa, que eu vou fazer um conteúdo. Corta o Beto na mão. Ó, só faz uma coisa. Continua filmando depois desse vídeo. Mas corta. Vai te cortar na mão pra... Conteúdo, Beto. É conteúdo, véi. Ó, Áquila. Ó, Áquila. Ó, Áquila. Eu vou dar um zoom no Áquila aqui, ó. Pato rouco. Ó, ó o Jirinho cortando você na mão lá, véi. Ó, o saco de pulga. Ó, o saco de pulga. Rapaziada. Ó, a linha. Levanta a linha, Rafa. Pipa do Rafa, rapaziada. Amigos do estádio. Laminadão. Rabiola azul. Oco. Isso é louco. É pressão. É a rabiola, é a rabiola. Oca. E aí, rapaziada. Como prometido aí, ó. Ficou do João Placa aí, ó. Valendo cem real. Rapaziada pegou. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.